Esse é o J Gustavo da VS J Gustavo da VS que comanda a porra toda Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce o dedo na boca, sobe pensando na rola Ela joga a rapida com força, bomba na via eu te falo legal Sou calibal, 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 carrebenta e tá bundando sexo sadau Sou calibal, sou calibal, carrebenta e tá bundando sexo sadau Sou penetrador na tua bombocita, a mãozinha fica bem guia Só peletrador na tua bombocita, a mãozinha fica no lugar Só penetrador no teu rabo Sou calibal, calibal, carrebenta e tá bundando sexo sadau Sou calibal, sou calibal, carrebenta e tá bundando sexo sadau Só penetrador na tua bombocita, a mãozinha fica bem guia Sou calibal, calibal, carrebenta e tá bundando sexo sadau Sou calibal, sou calibal, carrebenta e tá bundando sexo sadau Sou penetrador na tua bombocita, a mãozinha fica bem guia Deus tá mudando bem assim, que toma na porra toda Bota as duas mãos na frente, juntas uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Ela joga rapida com força, vamo na fia eu te falo legal Sou Calibal, 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 com arrebento eu tô apontando o sexo da rua Sou Calibal, sou Calibal, com arrebento eu tô apontando o sexo da rua Sou Calibal, com arrebento eu tô apontando o sexo da rua Sou Calibal, com arrebento eu tô apontando o sexo da rua Família trazendo a tua buceta, mas você já fica J.O.S.T.A.V.O. da V.S. que incomoda a porra toda